Olá, meninos e meninas. Então, eu vim aqui dar um recado para as mulheres casadas que não deixam o marido sair. Isso é bobeira, gente. Tem que deixar. Eu deixo meu marido sair, jogar bola, ir no bar, tomar uma cervejinha, sair com os amigos. Tem que deixar. Não é, amor? Viu, meninas? Tem que deixar o marido sair.